Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui hoje, eu é o Emerson Bean, ótico prático desde os 14 e bastante inscrito do canal, sempre estou falando de óculos de sol, óculos de sol, óculos de sol e hoje vou falar um pouco de óculos de grau e até para você aí que às vezes quer tirar uma noção, quer fazer uma consultoria sobre óculos de grau ou óculos de sol, pode contactar comigo e de repente a gente pode alinhar isso e fazer uma consultoria personalizada. Então eu vou começar a falar hoje de um produto exclusivo, uma linha de ateliê, uma linha que a gente tem uma exclusividade no trabalho aqui em Londrina e são óculos holandeses, hoje a Holanda é o berço da moda, assim como na Itália e eles têm um design incrível. Então, para os homens que têm certa dificuldade de uso de óculos, as indústrias não trabalham muito óculos, a gente vai falar de Dutz, que é esse produto aqui, ó, deixa eu pegar um papel aqui para vocês conseguirem ler a referência do produto, ó. Então hoje a gente vai falar dessa marca maravilhosa, Dutz, titânio puro, são óculos extremamente leves, confortáveis e com um design fantástico. Então, começando aqui o vídeo, vou falar aqui de três cores dos modelos da Dutz e espero que vocês gostem aí do primeiro vídeo do canal, falando sobre óculos de grau. Vou tirar as lentes aqui, ó, que dá para vocês verem melhor a definição das armações, como que elas vão ficar. Então, para quem gosta de óculos leve, confortável, com a estética fantástica, aliada ao conforto, Dutz. Esse é o Dutz, esse é o Dutz, é 016, a referência dele. Ele tem um diâmetro aqui de 54 milímetros, então é um óculos grande, eu tenho 1,76m, em média de 98kg. E, então dá para você ter uma noção como que vai ficar no seu rosto na hora de comprar, na hora que você quiser. Esse produto é um produto exclusivo nosso, isso é uma linha de ateliê, então, se você quiser, você vai ter que entrar em contato aí comigo, deixando um comentário no vídeo. Talvez eu possa pedir para o pessoal da Visual Store também, estocar ele lá para vocês, para vocês poderem estar comprando lá também e entregando no conforto de sua casa. Mas, se você quiser uma consultoria personalizada comigo também, deixa no comentário aí que a gente vai tentar estar dando um suporte para vocês. Então, essa aqui é a primeira cor que eu mostrei, as ponteiras dela é azul, tamanho 150 milímetros, para quê? Para dar esse conforto aqui, atrás da orelha, são 15 centímetros de haste, titânio puro, a média de peso desse óculos é em torno de 10 gramas, mais ou menos. 10 a 15 gramas, então, é um óculos muito leve. Aqui eu estou com três cores. Tirando a lente aqui para vocês, mostrar para vocês a segunda cor, ó, verde, verde militar, ponteira verde, fechamento da armação com uma tecnologia e design, assim, para eu que sou ótico, que atuo nesse mercado há bastante tempo, quando a gente vê um produto bem acabado e com uma finesse de tão bom gosto e de tão bom acabamento, isso chega a gente ficar muito feliz, nosso coração, que é ótico, apaixonado, fica muito feliz, ó. Então, mostrando aqui, ó, na cor verde, a primeira foi grafite, olha que armação espetacular. O verde militar, hoje está bem alta e você fica jovem, vai te elevar, vai te tirar daquela óculos comum, aquele óculos cansativo, né? Aqui, ó, mostrando a terceira cor, que é um azul royal, ponteira também azul royal, hastes extremamente finas, leve, flexíveis, titânio, produto holandês, duts, são mais de 400 modelos de duts, aqui eu só peguei uma peça, que eu achei fantástico para poder estar demonstrando para vocês, mas é o primeiro de muitos vídeos que eu vou estar fazendo para vocês, devido à exclusividade que a gente tem no trabalho aqui, em nossa cidade, ou às vezes até mesmo no estado. São poucas lojas, aqui em Londrina deve ter umas 150 óticas, e só a nossa loja, por enquanto, tem esse trabalho. Então, espero que vocês gostem do modelo, dessa tendência, e peçam aí para mim, se gostou de alguma das cores, eu vou ter o acesso com o representante, se vender, vai repor, a gente pode enviar para o Brasil, o Brasil inteiro, e você vai estar assessorado aí, de um produto fantástico. Dá para mandar com o seu grau, te faço uma consultoria, e você vai ficar muito bem assistido. Beleza, pessoal? Então, tá aí, ó, armações em puro titânio, produto neo-holandês, plaquetas em silicone, muito, muito confortáveis, tamanho diâmetro, 58 milímetros, ponte 18 milímetros. Então, essa é a Dutz, essa é uma linha muito completa. Eu quero ter a oportunidade de fazer vídeo de um por um, de vários óculos, para vocês poderem estar acompanhando aí, todos os lançamentos que a Dutz vem trazendo para a gente. Então, só salientando, vou deixar aqui o link também, visualstore.com.br, se tiver já estocado, vocês vão pedir lá para eles, ah, eu queria as armações da Dutz, aí se não tiver estocado, eles vão estocar para vocês, para poder enviar. Se não tiver estocado, quiser deixar no comentário, eu vou estar buscando para vocês também. Mas, é um produto muito lindo. Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, dessa tendência. Agradecer o inscrito do canal aí que pediu para a gente estar fazendo o vídeo dos óculos graduados, né? E vou estar sempre trazendo essas novidades aqui. Deixa eu montar as lentes agora para vocês, só repassando as cores. Vocês já vão ter uma noção. Azul petróleo, azul royal. Aí o óculos, se vocês gostarem, até para ficar mais fácil para a gente, printa aí a imagem, que a gente vai saber qual o óculos que é. É o Dutz 016. Azul royal. Vamos à segunda cor, de trás para frente. Verde militar. Ponteiras verde, tamanho 150 milímetros. O diâmetro maior que a gente tem no mercado, até hoje é um dos maiores que eu vi em ponteira, 150 milímetros, verde militar. E aqui, que estava no meu rosto, o grafite com ponteiras azuis. Espetáculo, né, pessoal? Deixa aí o comentário aí, ver o que vocês falam para mim, se vocês gostaram aí dessa tendência. Os homens modernos aí que é difícil usar óculos, às vezes não gostam do óculos, não se vê com óculos. Tá aí, ó. É, realmente, dá vontade de usar. Eu já peguei uma cor aqui, vou ficar com esse verde militar, já vou mandar executar para a gente, para poder estar desfrutando aí de um bom óculos. Então, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí dessa tecnologia, titânio puro. Vou deixar a foto aqui, ó. Devolver as lentes, para a gente fazer a foto final do vídeo. Vocês sabem, né, que titânio é antialérgico, não vai corroer, não sofre corrosão com ácido úrico. E você está sempre bem visto com ele. Aqui dá para vocês verem a marcação. Duts. Legal, né, pessoal? Vamos pôr outra cor aqui, ó. Um verde e o azul, para a gente ver como é que vai ficar. Aí, vai ficar assim, ó. A foto final do vídeo. E aí, vai ficar assim, ó.